O gol do bugio do União Capaiobense merece. Como se merece? O gol do bugio do União Capaiobense. Capaiobense pode ter definido o campeonato de Capaiobense. Isso, Capaiobense. É o gol do bugio do União Capaiobense. Boa esse menino. Merecido. O gol do bugio do União Capaiobense. Qualquer coisa merece. Quando o Cunhaque é Domus.